É flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas é saliente Fica loucão e se joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam tam Vai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum tam tam Vai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum Vai com o bumbum